Opa, boa tarde pra você, vamos chegando, esse é Os Donos da Bola, hoje quarta-feira, 21 de janeiro. E pra você que tá nos assistindo, uma boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. E pro meu parceiro Antônio Carmo, comentarista do nosso programa, boa tarde pra você também. Estamos aqui de novo. Boa tarde, Andressa, amigos dos Donos da Bola. Pra muita informação, uma terça-feira que tem notícias, novidades. Você, menina que quer jogar futebol em São José dos Campos, fique ligada, daqui a pouco tem novidade. É, as jogadoras de futebol de plantão, já já novidades pra você. Além disso, teremos a sua participação também pelo nosso Facebook. Hoje a gente vai falar de vôlei, futebol feminino, futebol masculino junto com a galera da Copinha. O futebol feminino, inclusive, que vai realizar uma grande peneira em São José dos Campos. E tem muito mais informações pra você, basquete. Portanto, você pode participar ao vivo do nosso programa pelo Facebook. Manda aí o seu recado, manda a sua opinião, manda a sua pergunta. Facebook.com.br, os donos da Bola Vale, tá aí na sua telinha. Seguinte, vice-líder da Superliga Masculina de Vôlei, o Taubaté se concentra agora em outra competição. Amanhã, o time do técnico César Douglas entra em quadra pela semifinal da Copa do Brasil, que será realizada lá em Campinas. E contra um adversário que costuma não dar muita sorte aos taubatianos, não. O forte Sada Cruzeiro. Veja aí. O clima por aqui é de confiança. Depois de vencer a equipe de Montes Claros por 3x7x2, o Taubaté conseguiu se manter na vice-liderança da Superliga. Classificação que traz mais tranquilidade pra equipe do Vale. Conseguir uma vitória suada como foi lá é muito importante pra manter a nossa mentalidade de vitória, que é o objetivo esse ano, a gente tem consciência do trabalho que tá sendo feito. Então, foi muito importante manter essa classificação em segundo lugar, vai ajudar muito no playoff. Lógico que tem muito campeonato pela frente ainda, mas conseguir nessa posição manter uma segunda colocação jogando fora é com certeza muito importante. Mas agora, todas as atenções da equipe estão para a Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Taubaté enfrenta o Cruzeiro pela semifinal do campeonato. Duelo que promete ser emocionante. O oposto, Lorena, se prepara com dedicação total para o jogo. Leozão se machucou, sofreu uma torção no último jogo da Superliga e deve ficar afastado por até 45 dias. Lorena reassume a posição como titular. Pra gente é considerado uma final, porque são as duas melhores equipes do campeonato, primeiro contra o segundo, então acho que a gente tá treinando forte pra poder vencê-lo. Isso é o mais importante, não importa o placar, se é 3x0, 3x1, 3x2, o importante é vencer, passar pra final e ser campeão. O Taubaté perdeu os dois jogos contra o Cruzeiro pela Superliga. No último confronto, há cerca de duas semanas, no ginásio do Abaeté, os taubatianos chegaram a abrir 2x7x0, mas levaram uma virada por 3x2. Mesmo assim, eles acreditam que não existe favoritismo da equipe mineira. Estamos confiantes porque o último jogo que a gente fez aqui em casa contra eles nos mostrou muita coisa boa, muita coisa que a gente fez e nos dá a confiança de que a gente pode alcançar um objetivo muito bacana pra cidade. No começo da Superliga, o Cruzeiro tinha uma vantagem, com certeza, por jogar, como eu falei, muito tempo junto, mas eu acho que com todo esse tempo de desenvolvimento durante a Superliga, a nossa equipe, como outras equipes, como a gente vê o SESI, que começou em dificuldade, também cresceu muito. Então eu acho que hoje o favoritismo que eles tinham no começo da Superliga já não é tão forte. Eu acho que vai ser um jogo de gigantes, uma briga de igual pra igual. Certamente, né? E aqui pelo nosso Facebook, o Juninho Magrão dizendo boa sorte pela SEMI ao Taubaté Vôlei. E Antônio Carmo, apesar dos dois times já se conhecerem, a Copa do Brasil é outro campeonato, é outra coisa. Então, realmente, o Taubaté tem chances de vencer essa partida. E é um jogo só em quadra neutra, em Campinas. Quer dizer, não tem o Taubaté com a sua torcida que lota o ginásio, nem o Cruzeiro jogando lá em contagem, onde ele joga, com apoio da torcida, já conhecendo mais. Alguns detalhes que eu acho importantes, Andressa. Primeiro, o Cruzeiro eliminou o juiz de fora, num jogo só também, ganhou por 3x2, com dificuldades, quando se esperava uma vitória por 3x0. E o juiz de fora perto do Cruzeiro quase não tem time, não dá nem pra comparar. Então, e o Taubaté passou até com uma certa tranquilidade pelo Maringá por 3x0. O último jogo entre as duas equipes, foi mostrado aí, provou que o Taubaté tem time pra ganhar do Cruzeiro. Tava 2x0 e não houvesse aquela velha história, tá ganhando um jogo por 2x0, dá uma descontrolada no terceiro set, o adversário cresce, pronto, e mesmo jogando fora de casa, naquela ocasião, o Cruzeiro virou. Mas o Taubaté tem um baita time, a ausência do Leozão é sentido, ele tava sendo titular do time, jogando bem, mas para isso tem que ser elenco, é isso que o Taubaté tem. Não adianta você ter 6, 7 jogadores, você tem que ter 10, 12 jogadores do mesmo nível, e isso o Taubaté tem, pra colocar em quadra, substituindo o Leozão e fazer um jogo para ele. Agora, a Copa do Brasil é um campeonato, por exemplo, no feminino o Pinheiros ganhou. O Pinheiros foi campeão surpreendendo o Rio de Janeiro, surpreendendo o SESI, e eu tinha visto uma declaração da Fabiana, que joga no SESI, central da seleção brasileira, e ela falou, a Copa do Brasil não nos interessa, nós vamos jogar só por jogar. Depende da mentalidade do time. Acho eu que o Taubaté vai jogar a Copa do Brasil mais focado, pensando, é um título legal. Ganhar, tem vaga depois para disputar torneio aí na América. Mesmo porque dá uma moral boa para o time também, né, cara? O Taubaté é campeão da Copa do Brasil, para um time que já foi campeão paulista, é novo, então depende aí, para o Cruzeiro vai com o time completo, vai com a mentalidade de querer ganhar, vamos lá, mostrar para o Taubaté que é nosso freguês, ganhar o terceiro jogo, tudo isso depende. O Taubaté vai focado em busca do resultado e tem totais condições, sim, não só de ganhar do Cruzeiro, como ganhar a competição. É, e aqui no nosso Facebook mais participações, o Cartonagem Jacareí. Esperamos a vitória do Taubaté Vôlei e também do São José Basquete, bom diante do Minas. Abraço, daqui a pouquinho a gente vai falar também do São José Basquete. Bom, antes a gente volta ainda ao assunto vôlei, hoje Superliga Masculina, o São José penúltimo colocado da tabela visita o Lanterninha São Bernardo às sete da noite. Antônio Carmo não tem mais desculpa, é jogo para vencer contra o São Bernardo, contra o Lanterna, brigando ali pela classificação e precisa começar a recuperação logo, Antônio Carmo, ainda dá tempo, né? Eu vejo assim, Andressa, muito dificilmente, só realmente com uma grande dose de sorte, uma mudança extraordinária, é que o time do São José vai conseguir escapar das duas últimas posições. Ele já teve duas chances em casa contra equipes que estão um pouquinho acima dele e perdeu os jogos, isso complica demais. Hoje, contra o São Bernardo, é o jogo dos desesperados. O São Bernardo não ganhou nenhum jogo e o São José só ganhou do São Bernardo no primeiro turno. Ganhando do São Bernardo hoje, dá uma sobrevida ali, o time fala, vamos correr atrás e vamos tentar. Se não ganhar hoje, aí realmente vai apenas cumprir tabela. No restante do campeonato vai ser difícil conseguir alguma coisa. Se você não consegue ganhar do Lanterna da competição, então para o São José ainda ter um pouquinho de esperança, tentar escapar aí do rebaixamento, o que me parece realmente quase que impossível hoje, tem que ganhar a partida. Ainda falando de vôlei, o Rafael Castor falou o seguinte, terá sim torcida do Taubaté Vôlei em Campinas. Unidos pelo vôlei, Taubaté estará presente lá no ginásio Gol Taubaté. Tá certo, tem que acompanhar o time mesmo. Galera, é o seguinte, ontem o São Paulo se despediu do Martins Pereira, mais uma vez lotado de torcedores. Teve até briga entre mulheres ali na torcida, que coisa mais feia, né? O Brasil inteiro viu o jogo aberto nacional aí, estava mostrando. E agora o São Paulo classificado aí para as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uma goleada em cima do Atlético Mineiro, você está vendo aí 4 a 0. Destaque para o atacante João Paulo, que marcou 3 vezes, contando inclusive aí um gol olímpico. E agora então tem o clássico na semifinal entre o São Paulo e o Corinthians. Antônio Carmo, esse clássico não vai ser em São José dos Campos, é uma pena realmente que não seja no Martins Pereira, mas a Federação Paulista de Futebol resolveu mudar o jogo lá para a Limeira, onde o chamado clássico de risco teria menos problemas, não é? É, por ser, também não é tão mais longe São Paulo do que São José, não, né? Agora, nesse jogo aí do São Paulo ontem, o João Paulo, centroavante, deitou e rolou, fez 3 gols. E quanta gente no estádio, cara? O último, tinha 10, 12 mil pessoas lá. Torcedor do São Paulo adorou, né? O jogo num grande horário, 9 da noite, com esse calor. Algo olímpico do João Paulo, espetáculo. Centroavante, cobrando escanteio. Negócio maravilhoso. São Paulo, no segundo tempo, parou. Depois que ele fez esse quarto gol, se quisesse continuar, fazia 6, 7. Tem que ver agora se esse menino vai permanecer no São Paulo também, né, cara? Eu acho que deve ter lá o contrato, não sei se vai se aproveitar. Porque, às vezes, a gente vê na Copa São Paulo, ela engana. Parece um cara ali bom, de repente, cadê aquele moleque? Sumiu, tá jogando num time de 4ª divisão. Às vezes, chega no profissional também não funciona da mesma forma, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer. Então, às vezes, há uma supervalorização. Mas, bom, São Paulo fez a parte dele. Agora, o jogo do São Paulo contra o Corinthians na Copinha, como você disse, vai pra Limeira. E o jogo do Palmeiras, que era em Limeira, contra o Botafogo de Ribeirão, vai pra Barueri. A federação entende que, por o estádio Limeirão ser maior, bem maior do que o Matisse Pereira, cabem 30 mil pessoas lá, tem uma condição melhor de... Vai cobrar ingresso e tal, e de ter uma segurança a mais. Agora, o São Paulo, sem dúvida alguma, fez a festa no Martins Pereira. Foram seis jogos e seis vitórias do Tricolor dentro do Martins Pereira, fazendo a festa da torcida, não só de São Zé, mas de toda a região. E o Palmeiras, Antônio Caio, gostou, hein? 2 a 0 no Vitória. Tá chegando. O Palmeiras é o único dos grandes paulistas que nunca ganhou a Copinha, né? Uma vergonha. Devia ter ganho pelo menos umas duas vezes. Quem sabe seja esse ano. Mas tem muita coisa ainda aí. Tem muito jogo ainda. E por falar nos meninos, né, que jogam bola, ontem foi realizado na sede da TV Bandivale, em Taubaté, o congresso técnico para a quinta edição da Copa Bandivale de Futebol de Base. 34 times, gente, da nossa região vão participar dessa disputa nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. A competição este ano terá como sedes a cidade de Taubaté e de São José dos Campos. Portanto, então, na próxima semana, nós vamos trazer aqui mais detalhes para você sobre a Copa Bandivale de Futebol de Base. Galera, seguir um bate-papo aqui no estúdio com a Renata Love, ex-atacante do São José e agora técnica, vai falar, então, sobre essa grande peneira no futebol feminino que vai acontecer aqui na cidade. Fique ligado, daqui a pouco informações para você.